Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Blansky. E hoje eu vou tentar ajudar vocês num problema que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram ou ainda passam, que é a execução do exercício chamado Barra Fits. O que aconteceu no meu caso? Como muitos de vocês já acompanham aí no canal, eu já fui bem acima do peso. Eu cheguei a pesar 108kg e como eu tinha esse sobrepeso, eu não conseguia executar o exercício Barra Fixa, por exemplo. Então por um tempo eu passei de tentar executar ele, comecei a usar outros exercícios para costas. Porém, a Barra Fixa é um exercício que recruta muitas fibras musculares, é um exercício que realmente é muito bom da gente estar executando. E a gente não precisa nada além de uma Barra para estar efetando esse exercício. Então como eu já passei por esse problema, eu vou passar para vocês o que eu fiz para conseguir executar a Barra Fixa. Não que esse seja o melhor método, né? É o que eu fiz para conseguir executar a Barra Fixa, tá? Então pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa barra aqui que eu estou utilizando é uma barra de portas da WCT FIT. Ela é uma barra que ela vai apenas pressionada contra o batente da porta, tá? Tem como você parafusar ela na parede, mas não tem necessidade. Eu coloquei apenas um tecido aqui, ó, para não vir a escorregar, tá? Ela não escorrega direto na porta, porém a tinta que foi utilizada aqui, o verniz, às vezes ele pega um pouquinho de umidade e ele acaba escorregando, tá? Então para não ter esse problema, eu coloco esse tecido aqui, ó, dos dois lados. E ele vai pressionado e aí ele não escorrega. Vocês vão acompanhar aí no exercício. O link desse produto está na descrição do vídeo. Caso você tenha mais interesse sobre ele, é só acessar lá, tá bom? Então pessoal, só lembrando que você não precisa necessariamente dessa barra de portas para estar efetuando a barra fixa, tá? Qualquer barra que você consiga fixar em algum lugar, que você consiga fazer a elevação do seu corpo, total de acordo para efetuar o exercício, tá? Então vamos lá, pessoal. Normalmente se você fosse fazer a barra fixa, como é que você faria? Coloca a mão aqui nas extremidades da porta, vai lá, eleva o corpo, né? Porém, o que acontece em muitos dos casos é que a pessoa não tem essa força, né? Para levantar o corpo até lá no limite do exercício. Então o que eu fiz para resolver essa situação? Normalmente eu utilizo a barra aqui em cima, na extremidade, né? Na altura máxima que a gente consegue aqui. Porém, nesse caso, eu vou estar utilizando a ajuda das minhas próprias pernas para estar conseguindo chegar lá no limite do exercício. Então como é que vai ficar essa execução? Colocou as duas mãos aqui do lado. Você vai se levantar, sempre, pessoal, tentando utilizar a maior quantidade de força nas suas costas, tá? Lembra que esse exercício é para as costas. Então você coloca o teu pensamento, que é o músculo das costas que vai ter que estar trabalhando, tá? Então vamos lá, tenta sempre no limite. Ah, levantou. Ah, Léo, chegou aqui, eu travei, por isso que eu não faço mais exercício. Ó, usa a tua perna para lá em cima, ó. Foi, jogou. Essa descidinha é crucial. Você tem que segurar ao máximo essa descida. Foi lá em cima com a ajuda da sua perna. Desce segurando ao máximo as costas. Não importa se você está subindo com a sua perna. O importante é a descida você segurar, porque é ali que você vai esmagar o músculo, é ali que você vai fazer ele trabalhar de fato, tá? Então vamos lá. Pessoal, isso é uma coisa, tá? Não adianta fazer isso aqui uma vez e você vai achar que, ah, pronto, agora eu vou conseguir barra fixa. Assim como todo exercício, assim como toda evolução, você precisa de constância. Você, pô, chega ali dia sim, dia não, pega a bala, vai lá. Faz quatro séries de dez, faz quatro séries de oito, faz o que você conseguir. Daqui a pouco você vai ver que você mesmo vai estar conseguindo puxar o seu corpo. Ah, foi lá, fez uma sozinho. Daqui a pouco você vai estar fazendo duas, três, aí acabou. Foi assim que eu resolvi o meu problema e tenho certeza que se você fizer, se você levar por capricho, você vai conseguir também. Então, pessoal, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa barra de portas lá, com esses defeats, a gente consegue efetuar diversos outros exercícios além da barra fixa, tá? A pegada fechada, por exemplo, se você colocar aqui embaixo, você consegue fazer a flexão, você consegue fazer exercícios por tríceps, você consegue se puxar na barra para fazer remada, tá? Então eu vou deixar alguns takes aqui do treino de costas que eu vou fazer agora. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Minhas redes sociais não estão aparecendo aqui no ladinho para vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão de algum vídeo, pode mandar lá que eu vou estar respondendo vocês. Falou, galera, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho